Um ponto, que eu não disse na primeira fala, nós reunimos todos os secretários municipais em Goiânia no ano passado e estamos fazendo reuniões em 11 regiões do Estado de Goiânia. Os secretários municipais, os prefeitos, estamos convidando os secretários, os presidentes de sindicatos, dirigentes de entidades ligadas ao setor, enfim, em matéria, agrodefesa, todos participando. Porque os problemas acontecem em todos os municípios, o problema acontece aqui na base, não é em Goiânia. À medida que nós não fortalecemos a base, os problemas continuarão a persistir e o Estado, ele, o mais que tente, não vai conseguir resolver o mesmo problema. Então, nós vamos precisar estruturar a secretaria municipal ou as unidades locais para que essa estrutura seja suficiente para se ter acesso a recursos do governo federal. Nós estamos com um número, dezenas de equipamentos, a secretaria de hidratura, a rede da agrícola, distribuidor de calcário, enfim, hênica, ônibus, micro-ônibus, para entregar. E muitos deles não podem ser entregues porque as unidades dos municípios não estão estruturadas, não têm uma certidão. É o mesmo caso que aconteceu com o Estado, não têm uma certidão, não têm uma área de posse da diretoria, de uma associação, etc. Os equipamentos estão dentro da secretaria, não estão nem cabendo mais, porque tem um depósito cheio de água. E nós somos imprimidos, não podemos fazer entrega, não é possível, sem tudo que estão na área de água. Então, as ações, as nossas ações, do setor público-pagre, estão voltadas para o interior. É aqui na base, na cela do município, quando as coisas acontecem. E mais um comentário aqui, eu estava vendo o computador aqui do professor, eu vou pegar uma cola com o dele. Hoje pela manhã, nós transferimos o gabinete da secretaria, para despachar, para a fecorte, um evento que nós ajudamos a trazer para o Estado de Goiás, um evento importante, que discute a pecuária de corte. E essa é uma região de pecuária de corte. E eu tenho conversado muito com o Embraer, as alternativas para o pecuarista de corte. Porque uma coisa é nós estarmos na região sul-oeste, nós plantamos soja, o milho, já tem uma estrutura bastante valorável para isso. Outra coisa é discutir, como é que nós vamos reformar essas pastagens aqui nessa região, para uma região que suja muito. É um problema de incidência, de plantas da milha, muito elevado. E que grande parte, como dizia ele, quase que tem batalha, está em processo de degradação bastante amassada. E a renda do produtor, o punto esteve tão baixo, a renda mínima. Embora a roupa não estivesse em dólar tão alta. O meio de cor é 18 dólares, é um bom negócio. A renda, às vezes, é 14, também não era tão ruim. Não era tão ruim, não. Hoje, o serviço é em dólar, não. Porque 50 dólares, a roupa não é em dólar, não é em dólar, não é em dólar, não é em dólar, não é em dólar. Mas a renda do produtor desse, pecuarista daqui, ela tem caído hoje. É um problema substancial. E discutir com a Embraer a forma de fazer um programa para revitalizar, por exemplo, o arroz. Nós temos hoje tecnologia, temos variedade de boa qualidade, e se nós pegarmos os dados do IBGE, da Secretaria de Cultura, a nossa produção de arroz, ela não está caindo, ela está despencando isso. Esse estado foi segundo produtor de arroz no Brasil, hoje, e é um grande produtor de arroz. E uma forma de, talvez ela não seja, não pare que tenha descrito no primeiro ano, não há 30 anos, até que só tem professores. Mas, amortiza bastante com a despedida e reforma de um país. São coisas que não precisam ser discutidas, precisam ser conversadas. A Embraer, que é um centro aqui em Goiás, pode nos ajudar com isso. Mas o fato é o seguinte, nós precisamos, com criatividade, achar alternativa. Além do que, nós estamos tentando, com a Embraer, a criação de algumas unidades demonstrativas de cultura da soja, em algumas regiões, a região aqui do Araguaia, o Porto de São Miguel da Araguaia, Orangatum e região Nordeste. Tem que dar demonstrativo para validar a produção de soja, porque existe interesse de produtor de poder utilizar essa cultura. Então, o problema que eu acho que essa matéria imprecisa de prova é disso que eu estive com o governador, desfaxando o vírgula, por duas ou três semanas atrás, e um dos itens, eu falo com dois itens. E quando eu faço falta de morrer, o primeiro é o mais importante, e o último é o que pode ser deixado para depois, porque às vezes ele não pode me atender o tempo todo, tem que parar e me atender. A reunião é na metade da pauta. O assunto da Embraer é o terceiro item. E nós vamos elaborar, já falei com o presidente da Embraer, é preciso apresentar a nossa aposta, que o governo veja como uma viabilidade de um momento de tanta dificuldade em apoiar a Embraer. ou seja, qual que é o custo de benefício da extensão morada? Nós podemos fazer um levantamento e representar o governador, o secretário da Fazenda, sabe? Está no nosso tratamento, senão não sabe. Qual que é o custo de benefício em fazer uma série de contratações agora, que vai custar nesse momento muito, mas em um amplo estudo à parte, por exemplo. Então nós vamos precisar de efetividade e muito ajuda para vocês e muito trabalho, porque todos os segmentos do Estado estão querendo a saúde, o que precisa, a educação, vocês viram acompanhar as dificuldades. Segurança Pública é um problema, o Estado, aliás, todos os problemas são do país, não são exclusividade desse Estado, mas é preciso que o nosso setor comece também a perceber a necessidade de que as suas ações precisam ser efetivas e nós precisamos começar a medir aqui o que nós fazemos. Porque não há visão pública, de uma forma geral, e isso para mim, se eu colocar em contação que ele é 100%, mais importante, isso é o técnico, mais importante do que qualquer um de nós, é às vezes o médico vai cuidar de uma criança que está morrendo na hora de funcionar. Qualquer um deixa a gente contratar um agrônomo, ele tem que dar com o técnico agrônico, ou contratar um médico e salvar uma vida. É isso? Todo mundo aqui, eu quase não tenho filho e sabe a importância disso. Então, muitas vezes nós perdemos espaço, exatamente porque não soubemos mostrar ao longo dos anos, a importância da pesquisa, a importância da pesquisa. E muito pouca iniciativa privada fez, eu venho da iniciativa privada, para discutir esses assuntos e também colaborar, porque o governo é de todos. À medida que a sociedade se afasta, não participa, outros segmentos participam e demandam por ações de governo.